Eu vou mandar um samba e aproveitar que Agosto agora, segundo domingo é dia dos pais Eu vou cantar um samba que eu fiz, oferecer pro meu pai Pai, obrigado por tudo, toda minha família, minha mãe e outros Meus irmãos, vou mandar um samba pro meu pai Eu sei, sempre acreditei Em mil lugares passei, das histórias eu vi É, o que servia pra mim, como da ilusão Dentro do meu coração, morava tua paixão Ancorava em mim a razão A razão de viver, pai, voltei, estou aqui Quero me redimir, do seu amor renascer E a bênção em ter, as vitórias sem fim Seu clamor me invadir, a vencer com você Não me deixe sofrer, tenho aqui, meus irmãos Vamos juntos então, esse samba hospitou Nosso rei salvador, vive dentro de mim E está dentro de mim, nosso rei salvador Eu sei, sempre acreditei Em mil lugares passei, das histórias eu vi Que servia, que servia pra mim, como da ilusão Dentro do meu coração, morava tua paixão Ancorava em mim, como da ilusão A razão de viver, pai, voltei, estou aqui Quero me redimir, do seu amor renascer E a bênção em ter, as vitórias sem fim Teu clamor me invadir, a vencer com você, com você Não me deixe sofrer, não me deixe sofrer Não me deixe sofrer, tenho aqui, meus irmãos Vamos juntos então, esse samba aos prendor Nosso rei salvador, vive dentro de mim Vive dentro de ti, nosso rei salvador Salvador Vamos juntos Alô pai, obrigado por tudo, meu pai e minha mãe Salve a nossa família, salve os nossos amigos É por isso que eu tô aqui, por conta da nossa amizade Grupo C